Oi, hoje a gente está aqui no Kafka Studio, que fica em São Paulo, Vira Madalena, na Cardeal Arco Verde 1789. E eu vou mostrar para vocês um padrão em semi-colcheia, feito na escala maior, tonalidade Sol. Esse padrão é feito em ligadura, logo é um bom exercício para a mão esquerda ou para a mão digitadora. Eu toco a 120 BPM, vocês comecem a estudar esse exercício em uma velocidade mais baixa, 60, 70 BPM e aumentem gradativamente. Vamos lá? Esse é o exercício, tablatura e partitura na tela. Bom, é isso, muito obrigado. 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 Bom, é isso, muito obrigado.